A Voz do Morro A Voz do Morro Mais um Samba Vamos cantando Essa melodia de um Brasil feliz Eu sou o Samba A Voz do Morro Sou eu mesmo Sim, Senhor Quero ouçar ao povo Que tem valor Eu sou o rei dos terreiros Eu sou o Samba Eu sou o natural aqui do Rio de Janeiro Sou eu que leva a alegria Para milhões de corações brasileiros Mais um Samba Quero é o Samba Quem está pedindo É a voz do povo de um país Mais um Samba Vamos cantando Essa melodia de um Brasil feliz Eu sou o Samba Eu sou o Samba A Voz do Morro Sou eu mesmo Sim, Senhor Quero mostrar ao mundo Que tem valor Eu sou o rei dos terreiros Eu sou o Samba Eu sou o Samba Eu sou o Samba Sou eu que leva a alegria Para milhões de corações brasileiros E vou Samba Obrigada